Olá, crianças do Colégio Dom Bosco, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, coordenadora da sede Iorto, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os valores essenciais para a nossa convivência. Na semana passada, a Thaís, coordenadora da sede IESI, conversou com vocês sobre a amizade. Ai, e quem aqui não gosta de ter amigos, né? Eu amo ter amigos. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a solidariedade. Hum, quem aqui sabe o que é ser solidário? Ser solidário é ajudar as pessoas quando elas precisam. Por exemplo, lá na nossa escola, quando os amigos não conseguem fazer a atividade, vocês ajudam, não ajudam? Então, vocês estão sendo solidários com o amiguinho que não consegue realizar a atividade. E vocês também podem ser solidários aí em casa com a mamãe. Sabe como? Ajudando a mamãe a arrumar a casa, arrumar a cama de vocês quando vocês acordam, organizar os brinquedos depois que vocês brincam. Vocês podem também ajudar a mamãe a arrumar a mesa na hora do almoço, na hora do jantar. Eu tenho certeza que a mamãe ficará muito feliz com a solidariedade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre os valores essenciais para a nossa convivência. Mas antes do nosso vídeo acabar, não se esqueça que você é especial para mim e para todos do Colégio Dom Bosco. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!